Já foi! Ih! Fala nada, tá? Mas o problema é Como eu vou fazer o parkour? Agora eu vou fazer o parkour Porque eu sou mobão É, mas eu me taquei Sou mobão E aí, galerinha? Obrigado, Michael Eu vou Oi Eu sou o amigo Eu sou o amigo Eu sou o amigo 75 mil dólares Você está falando do sexo? Acontece que Nós conseguimos conversar em esperança Um grande amigo meu e minha esposa dele Está aí, perguntando se vocês estão bem Acontece que É Você está falando do sexo? É É É É A É É É E, mas eu acho que tem uma maneira de todos conseguirem, você vai fazer o seguinte, vai dizer para sua esposa que eu passo a guarda, se eu passar no verão com o garoto, ah, diz para ela que ela que deixou como um morso, você não está, eu sinto horrível, que eu quero ficar, uma boa companhia, uma perna, você já vai, ela vai assim, você vai ficar, você vai ficar, eu é que todos saem daí. Também pode ter mais pessoas que querem ser meus amigos aqui, mas, mano, também não liga para o barulho da TV, Bom, eu sou o Azul. Galera, vamos logo com essa partida. Ainda estou muito exposto, porque eu estou muito grande. Ainda estou mesmo com o tamanho. Oração, muito pequena, tenho uma coluna, você está muito bonita. Isso não vai adiantar? Mas eu preciso de uma coisa a você quer, mas você não pode colocar? Vamos lá? Já te deixa esclarecer uma coisa. Tenho cara esquecido, como um bobô e uma caixa. Fente a minha academia, algumas horas, e isso sem falar no papo, o que você está fazendo o que eu estou conseguindo levar na proposta da casa? Como você vai pagar ele agora, com ele? Você está desfuso. O dinheiro está vindo, só tem que distrair. Já distraí? Estou cansada. Vou ser demais, velho. É, já é. E aí 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 25 25 26 26 26 27 27 25 25 26 26 27 27 27 28 30 30 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 27 28 28 30 30 30 30 29 32 32 32 30 30 31 32 30 30 32 31 32 33 e eu vou comprar um chapéu eu já peguei ela dá muito dinheiro e é a moeda ah não, eu sou vermelho eu já tenho dinheiro é o red é o red galera galera poxa galera conheço a pouco tá frio ou não? tá frio ou não? Esse aqui não é o esforço tá frio ou não? tá frio ou não? tá frio ou não? a música a música a música sss a música Olha... Olha como ele é bonito. Não, não. Você não pediu um cara? É. O que foi isso? Você falou um japonês? Aqui. No lugar dele. Eu estou no lugar, que tem parede de alguém. O que ela falou? É. 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 Hummm, sei que não era você. Olha, eu pensei que não era ele. Desculpa, eu pensei que não era você. Você tá com... Você tá com... Ele falou, tá? Eu falei, você tá com... Porque ele é esse hoje. Obrigado. Eu vou com você ou vai pegar suas chaves no fogo. Você escolhe. Qual vai ser a coroa? É o... Que... 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 É... Que eu gosto do... Eu... Que eu... Que eu também. Eu também. Galera, eu também gosto do urso. Mas bom galera, foi isso. Tchau, tchau.